A César o que é de César, a Lula o que é de Lula. Perguntaram a Jesus, abre aspas, Diga, é lícito ou ilícito pagar impostos ao imperador romano? Ante essa provocação, Jesus simplesmente responde, Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Fecha aspas. Não vamos entrar na polêmica se Lula foi um grande presidente. O povo através das sucessivas pesquisas de intenção de voto já tem respondido. Lula é líder em todas elas, mas tem uma questão anterior a ser resolvida por nós brasileiros. É justo um homem estar preso sem nenhuma prova, ou melhor, por uma prova forjada, como é o caso de Lula, em relação à reforma do triplex de Guarujá. Primeiro que a Lava Jato nunca comprovou a propriedade de Lula, seja através de registro de imóvel ou qualquer outro documento válido, que consiga ligar o triplex de Guarujá ao ex-presidente Lula. Segundo e o mais grave, a reforma é uma armação do juiz Sérgio Moro, junto com o dono do OAS, Léo Pinheiro, que está preso. Léo declarou em delação premiada para diminuir sua pena que a reforma do triplex foi a pedido de Lula como propina na Petrobras. Afirmou isso sem provar nada. A resistência de Moro, impedindo por várias vezes o advogado de Lula em vistoriarem a reforma do triplex de Guarujá, e também impedindo o acesso às notas fiscais, envolve Moro diretamente na trapaça. Hoje a sociedade sabe que as notas fiscais são todas falsas, e algumas de Curitiba estão falando de uma reforma em São Paulo. Assim, Lula, na Lava Jato, foi denunciado e condenado por um triplex que não lhe pertence, e agora está preso por uma reforma que hoje sabemos que não existiu. E isso está comprovado por fotos e vídeos disponíveis a todos na internet. É bom lembrar, na Constituição de 88, o artigo 1º, parágrafo único, abre aspas, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, fecha aspas. Na verdade, o que a Lava Jato está fazendo com Lula, teoricamente, o faz em nome do povo. Isto porque o poder dos governantes em legislar, cobrar impostos, prender, etc., emana do povo e em seu nome será exercido. Entretanto, é óbvio que a maioria do povo não concorda com a prisão de Lula. As pesquisas dizem isso. Mas ele continua preso, sem nenhuma prova, como dizia o senador e pastor americano Martin Luther King. Abre aspas. O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons, fecha aspas. Não podemos analisar a prisão de Lula como uma disputa da direita e da esquerda. Temos que analisar a prisão de Lula em princípio como uma questão humanitária. Temos vários exemplos de conservadores que mostraram que isso é possível. O advogado Sobral Pinto, saudoso, um conservador, entrou nos quartéis e nos tribunais militares para defender o primeiro senador comunista, Luiz Carlos Prestes. Também citado no livro de Jorge Amado como Cavaleiro da Esperança. Sobral Pinto usou a lei de defesa dos animais alegando que seu cliente na prisão estava sendo tratado pior que um animal. Na década de 70, o ministro de Minas e Energia, Aureliano Chaves, senador pelo TFL da Bahia, anistiou todos os petroleiros demitidos pela ditadura militar. Esquerdistas, muitos ligados a partidos comunistas. Aureliano foi informado que o chefe dos recursos humanos da Petrobras, na época, o coronel Tarsi, Siqueira, negava a implementação à anistia. Aureliano demitiu o coronel pelo telefone, colocou um RH em Toxagas e foi, então, implementada a anistia na Petrobras. Outro conservador, Josafá Marinho, o senador do PFL, da Bahia, era um jurista renomado e colaborou com a democracia quando auxiliou na elaboração da Constituição de 88, principalmente na lei do petróleo. Outro aliado das boas causas, o jurista Técio Lins de Silva, esse não tem nada de conservador. Técio foi brilhante e fulminante no plenário do STF às vésperas da derrubada da chamada condução coercitiva. Segundo Técio, Sobral Pinto, dentro do Tribunal Militar, avisou aos gritos, vou denunciá-los à nação. O presidente do Tribunal Militar, que era da Marinha, mandou que os fuzileiros navais detivessem Sobral. E, por último, a frase que norteia a minha própria vida, que vem de Sobral Pinto, abre aspas, a advocacia não é profissão para cobardes. Rio de Janeiro, 5 de julho de 2018, eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB RJ 75300, ex-presidente do Sindipeta Revisota, ex-diretor do Dias, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Ultraface, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. Obrigado.